O pessoal que tá sentado aqui não tá vendo, ó Jovanca, Jovanca, o pessoal não tá vendo aqui, ó Calma aí, eles levantam um pouquinho O pessoal que tá sentado aqui não tá vendo, ó O pessoal que tá sentado aqui não tá vendo, ó O pessoal que tá sentado aqui não tá vendo, ó O pessoal que tá sentado aqui não tá vendo, ó O pessoal que tá sentado aqui não tá vendo, ó E aí 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 E aí